Companheiros cearense, a eleição da FUNCEF se aproxima, nós vamos eleger o Conselho Fiscal e o Conselho de Orativo e a sua participação nesse momento é muito importante. Eleger conselheiro significa dizer que precisamos de representantes que tenham transparência e tenham ação para a nossa poupança, o nosso futuro, o futuro das nossas famílias, está representado no nosso fundo de pensão. Afinal, é o fundo de pensão que vai garantir nossa aposentadoria. Agora em maio, bom voto e a participação é fundamental. 100% de pessoas participando dizer que nós estamos consagrando a nossa fundação.